Agora na segunda reportagem da série especial sobre o mercado imobiliário, nós vamos mostrar o que está sendo feito para que as pessoas possam realizar o sonho da casa própria. Até porque somente na região de Campinas, as vendas de imóveis cresceram 13% em 2023 em relação a 2022. E uma das cidades com maior investimento é Indaiatuba. Veja na reportagem de Mário Gregório. O sonho da casa própria é o combustível desse mercado em franca expansão. O setor imobiliário no Brasil cresce de forma consolidada há pelo menos três anos consecutivos. Segundo um levantamento do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, somente em 2023, o número de vendas de imóveis cresceu cerca de 13% na região de Campinas. E para suprir essa demanda, empreendimentos como Somerville e Indaiatuba são desenvolvidos para atender às necessidades desse mercado com opções ao alcance de um número maior de consumidores. As perspectivas são as melhores possíveis com esse novo programa Minha Casa Minha Vida que veio para alavancar ainda mais o mercado imobiliário nesse último trimestre de 2023 e também 2024. Há mais de quatro anos a gente vem nesse projeto, nós mudamos, estudamos. Foi assim esmiuçado esse projeto e ele ficou muito legal. Um projeto que traz muitos itens. Indaiatuba está recebendo esse empreendimento de braço aberto. Mais de 600 corretores chegando aqui no Mite. Isso nos deixa assim muito felizes, satisfeitos e esse é o primeiro empreendimento em Indaiatuba, mas nós já temos mais áreas aqui, já estamos com os outros projetos em andamento.